O que é aquilo? Uma hora ela tem um gato, uma hora ela tem um cachorro The fuck? Fala pessoas, se você não me conhece Eu sou Marielle e estou aqui para fazer Mais uma reação a trailers E desta vez Uma série Da Apple TV Plus Que saiu este trailer hoje Que é Iluminadas Beleza Não conhecia, não fazia a mínima ideia Do que era e aí eu acabei De ver aqui o que está escrito E vou ler para vocês sobre o que se trata As coisas mudam de repente E isso acontece de novo e de novo E de novo Iluminadas com Elizabeth Moss Estreia de 29 de abril No Apple TV Plus Baseada no sucesso literário De Lauren Belkis A série Iluminadas Acompanha Kirby Masrachi Moss Que é a Elizabeth Moss Arquivista de um jornal de Chicago Que precisa deixar as ambições jornalísticas de lado Após ser vítima de um ataque traumático Anos após o evento Que virou sua realidade de cabeça para baixo Kirby descobre que um assassino recente está conectado ao ataque que sofreu Ela se alia ao experiente repórter Dan Velasquez Interpretado por Wagner Moura Para tentar compreender as constantes mudanças do seu presente E confrontar o próprio passado Ou seja Drama suspense Policial Interessante Além de Elizabeth Moss e Wagner Moura Este drama emocionante tem ainda Philly Passou Annie Brenneman E Jamie Bell No elenco Me parece interessante Eu gostei Deste resumo Do que é esta série Achei muito interessante Iluminadas Então Bora ver esse trailer E vamos ver Se não me engano Ela é aquela atriz do Como é o nome da série? Não, eu não assisti De Aya Mano, aquela série Eu não vou assistir Eu não Todo mundo fala Assiste, 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 assiste Não Aquilo ali pra mim É algo que Ia me deixar muito irritada Muito nervosa Era só de pensar Eu já fico Me revolta Então Não 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 Ela continue ganhando Premiações Quem ganhou Que seja uma ótima série Mas Um enredo Talvez Assim Todo mundo fala Não, você tem que assistir Porque a série é maravilhosa Não sei o que Mas Eu fiquei sabendo De algumas coisas Que acontecem E são coisas assim Que meu Deus do céu Eu preferia morrer Eu me matava Eu sou contra Suicídio Mas Eu me mataria Sem zoeira Eu me mataria Não conseguiria Eu não aceitaria aquilo Eu matava um e me matava Ou pelo menos uns dois Eu ia tentar Juro que eu ia Mas Se ia ser bem sucedida É outra história Enfim Vamos voltar aqui Para Iluminadas Tá Então Se você puder Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E toque sininho das notificações Para receber minhas próximas atividades Beleza? Então Bora assistir esse trailer De Iluminadas Da Apple TV Plus And Let it go Tá Eu to na dúvida Ela mesmo Alguém me diz Se é ou não é Eu não faço a mínima ideia Terrível Mas Eu acho que é Não é Ou essa é outra Depois eu vejo Nossa Como ele emagreceu Cara Ele emagreceu Muito Olha só Vandermor Vandermor Emagreceu Muito Velho Que isso Maluco Como ele emagreceu Uau Eita Eita porra, que que tá acontecendo? O que é? Porra, o que? Porra, o que? O que? Caralho, cuzão Caralho, mano É ela mesmo, cara Ganhadora do Emmy Cara, que Uau, mano Que que é isso Uau Velho Uau Muito interessante Que que é aquilo Aquelas realidades Aquela Tá mudando as histórias Tá mudando as realidades Que que tá acontecendo Uma hora ela tá loira Uma hora ela tá de cabelo curto Uma hora ela tá de cabelo longo Uma hora o cara tá com a cara cortada Outra hora Uma hora ela tem um gato Uma hora ela tem um cachorro Da fuck Uau Do caramba Do caramba Eu gostei Gostei muito Apesar de não ter muitos Como posso dizer Likes Neste vídeo Original da Apple Brasil Mas acho que é por ser Apple Brasil Vou deixar o meu like Se você puder Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E toque sininho das notificações Para receber minhas próximas atividades O que vocês acharam Deste trailer De Iluminadas Com o Wagner Moura Como ele tá magro Uau Ele tá muito magro Achei Uau Ele tá magro Pra caramba Mas é legal ver Quando você vê Atores Brasileiros Em superproduções Internacionais Curto pra caramba O que você espera De Iluminadas O que você achou Você já leu Esse best seller Que tá falando É best seller né Uns livros É Baseado em sucesso Literário É best seller Então O que vocês acham Você já leu Você conhece a história É uma viagem Muito viagem Vamos conversar Sobre Iluminadas Que vai Tá Na Apple Original Um Apple Original Na Apple Plus TV Só não fala quando Não fala quando Mas Eu espero que logo Ou se já está Não sei Vamos conversar Vamos descobrir mais Sobre Pera aí Deixa eu ver Quanto vai estar Esse Iluminadas Vai Pera aí A série chega Ao Apple Dia 29 de abril Tá Ou seja Daqui a um mês Praticamente Praticamente não Nem sei que dia é hoje É Daqui a um mês Chega A série E vai ser Um episódio por semana Como de costume Na Apple Eles fazem Um episódio por semana O que você espera Eu espero Que vai ser Algo Eu gosto Desse tipo De série Que Né Você fica Meio perdida E depois Vamos se conectando As situações Então Dia 29 de abril Somente No Apple TV Plus Beleza pessoas Então A gente se vê No próximo vídeo Até mais Tchau